Que música é essa? Você não conhece. Pode deixar que eu canto. Essa é a música mais importante da nossa banda. Espero que goste. Julie, essa é pra você. É, 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 é. Mas vai, Julie, nunca mais vou te esquecer. Tem coisas na vida que brilham mais que tudo e nada pode apagar. São fotografias que ficam girando na mente O filme da gente Já tô morto de saudade de você Já tô morto de vontade de te ver Já tô morto de saudade de você Nunca mais eu desci, nunca mais vou te esquecer Bye bye Julie Bye bye Julie Nunca mais vou te esquecer Nossa, tem mais gente aqui do que no meu aniversário É, a criatura superou o criador Ainda tem uma coisinha ou outra pra ensinar pro Best De verdade Obrigada pela ajuda Imagina Pra você eu faria qualquer coisa, Petras Que bom que você veio, Luisa O Valdir tá com você? Não, não Não dá bem Bye bye Julie Nunca mais vou te esquecer Bye bye Julie Bye bye Julie Bye bye Julie Bye Julie Bye Julie Bye Julie Bye Julie